Depois de três anos considerando um acidente com a família que faria a festa em 2019 e dois anos da pandemia, aconteceu a tradicional festa do Divino Espírito Santo em Santa Rosa do Tocantins. As festividades tiveram início com o Encontro das Folias no último dia 18, que lotou a Praça da Matriz. Já ontem, em 2019, foi a festa do Capitão do Mastro, Lorival Rodrigues e Leiliane Salles Araújo. A missa foi presidida pelo pároco Padre Valdemir Alves e concelebrada pelo Padre Odinei Carneiro, pároco da Catedral, que fez a homilia. E o Espírito Santo é aquilo que mora. Hoje nós temos duas dimensões, nosso corpo e a nossa alma. Levante-se aos poucos cantinhos, peça o Espírito. Espírito, Espírito, que desce todo o fogo, todo o fogo, vem como em Pentecostes. Pentecostes, vem Pentecostes, e enche de novo o Espírito de Deus. Para a gente hoje é um prazer muito grande estar realizando esse evento. É uma tradição que a gente sempre cultivou muito, sempre a gente contribuiu para que todos os anos as folias saíssem. E hoje a gente está realizando também uma festa do Capitão do Mastro. Então eu só tenho a agradecer a Deus, o Divino Espírito Santo, agradecer toda a comunidade de Santa Rosa e região que contribuiu para que a gente está realizando essa festa. Só tenho a agradecer. Quero aqui agradecer a todos que contribuiu para essa festa do Divino que acontecesse. Assim, o Capitão do Mastro já contribui como despachante e agora sou contribuinte como Capitão do Mastro. Só tenho a agradecer a todos que contribuíram para me ajudar nessa festa. E obrigado a todos. É um momento muito importante, essa festa do Divino Espírito Santo, aqui em Santa Rosa. Nós tivemos parado três anos em função da pandemia, dois anos. Tivemos um trágico acidente e hoje nós estamos retornando aqui à Missa do Divino Espírito Santo, Capitão do Mastro. Amanhã cedo, a Missa do Imperador. Então a gente só tem que agradecer a comunidade de Santa Rosa por prestigiar e resguardar essa festa tão importante no nosso calendário cultural e religioso de Santa Rosa. Então eu quero parabenizar o nosso Capitão do Mastro, o Orival, juntamente com a sua esposa, Leliane. Parabenizar o Imperador do Divino Espírito Santo, Bertolino Rodrigo Bonfim, conhecido como Minuto. E a sua esposa, Carmen. Os despachantes de folia, os foliões, todos os colaboradores de modo geral. Dizer que o poder executivo está sempre presente nessas festividades, porque isso é muito importante para o nosso município. Tenhamos o apoio maciço da nossa Câmara de Vereadores e da nossa sociedade de modo geral. Portanto, só tenho que parabenizar a todos e Santa Rosa é isso aí. É esse apoio total da comunidade. Juntos fazemos uma grande festa. É o que está acontecendo aqui hoje, nessa grande Missa do Divino Espírito Santo aqui em Santa Rosa. 120 anos que nós reverenciamos o Divino Espírito Santo aqui na nossa comunidade. Então, é com alegria que a gente retoma a nossa divindade, a nossa fé, a nossa confraternização através da fé do Divino Espírito Santo. E de já eu quero aqui parabenizar o Imperador Bertolino, nosso viúdo, a Carmen, a Imperatriz, o nosso Capitão do Mastro, o Neguinho, nosso amigo, o Loival, a nossa Rainha do Mastro, o Leiliane, que estão fazendo uma festa belíssima, retomando essa caminhada de devoção do nosso município com o Divino Espírito Santo. E rogo a ele, Divino Espírito Santo, que derrame suas bênçãos sobre a nossa comunidade, para que tenhamos sempre uma comunidade de paz, de prosperidade, de muito trabalho para todos, que todos possam ter uma família harmoniosa em seus lares com as bênçãos do Divino Espírito Santo. Já na manhã de hoje, a festa iniciou com o tradicional cortejo do Imperador, Bertolino Dias Bonfim e Maria do Carmo, pelas ruas de Santa Rosa. Muito bem! Muito obrigado! Muito obrigado! Amém. Amém. Após a chegada do cortejo na igreja, foi iniciado a Missa Solene do Divino Espírito Santo, também presidida pelo paroco Padre Valdemir Alves e concelebrada pelos Padres Turivan Ribeiro de Silvanópolis, Eldinei Carneiro de Porto Nacional e Deusimar Dias de Gurupi, que são filhos da terra. Padre Valdemir e Padre Eldinei falaram em entrevista sobre a importância da festa. Então nós estamos aqui nessa nossa querida paróquia de Santa Rosa, celebrando a festa do Divino Espírito Santo. Mesmo fora de época, mas reúne os nossos fiéis devotos do Divino Espírito Santo para avivar a sua fé, para buscar mais a comunhão com Deus, fortalecer a sua caminhada, que é sempre governada e iluminada pelo Divino Espírito Santo. Isso na nossa igreja é belíssimo, porque nós temos essa consciência, somos governados, fortalecidos pelo Divino Espírito Santo, graças a Ele. Então, aquilo que aconteceu antes dessa festa, os foliões, as equipes, o pessoal que trabalha, tudo para chamar para esse grande momento, tudo para convidar a comunidade para viver essa plenitude do amor de Deus, que é o derramamento do Espírito Santo. Então é com muita alegria que a gente hoje agradece, que a gente bendiz ao Divino Espírito Santo, pelo dom da nossa vida e, sobretudo, pela nossa caminhada de fé. A comunidade está em festa, a paróquia está reavivando a sua caminhada com Deus. Uma bênção para todos e que o Divino Espírito Santo vos guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tivemos três anos de interrupção devido à pandemia, devido ao falecimento da família do festeiro. E Deus, o Divino Espírito Santo, nos permitiu celebrar esse ano o retorno dessa belíssima festa. É uma renovação da nossa fé, é uma renovação da nossa cultura, da nossa tradição. Então, parabéns à gestão municipal, Levi Teixeira, Domingos Rapaz, as autoridades, Tonho Andrade, os prefeitos das cidades vizinhas que aqui estiveram. E, para nós, é motivo de muita alegria. Parabéns também a Bertolino, meu primo, o imperador, a Maria do Carmo, a Carme, o Lorival, a sua esposa Leiliane, e todos os envolvidos. É uma grande festa, é um momento muito especial. E Santa Rosa demonstra, mais uma vez, que é o centro também da cultura aqui da região sudeste do Tocantins. Que o Espírito Santo renove a nossa fé e renove a nossa devoção. Em tudo Deus seja louvado. Envia teu Espírito, Senhor, e renova a face da terra. Os festeiros e autoridades deram também entrevistas destacando o retorno da festa e a alegria de fazê-la. A importância dessa festa é uma festa religiosa. Há 113 anos está acontecendo. E meu pai, em 77, foi imperador dessa festa. O meu irmão, Lidevaldo Rodrigo Confio, foi imperador em 2015. É uma festa muito bonita e religiosa. É feita com a ajuda da comunidade, para depois retribuir de volta à comunidade tudo o que foi arrecadado. Isso é o mais importante. E a colaboração e a fé e as folias do Divino Espírito Santo, que saem levando a mensagem a todo o município e os outros municípios vizinhos. Isso que é o importante da fé. E assim, todas as autoridades sempre participam, colabora, entram com muitas emendas que possam ser ajudadas. Eu apenas não recebi, mas sim, recebi o apoio de toda a comunidade para essa festa. Meu muito obrigado. Uma satisfação grande em poder participar da Missa do Divino Espírito Santo, aqui nessa bela cidade de Santa Rosa. Fico feliz de reencontrar vários amigos aqui, amigas. E é uma tradição a festa do Divino Espírito Santo. Eu peço a ele que possa abençoar. Eu peço o Divino Espírito Santo que possa proteger todas as famílias de Santa Rosa. Hoje é um dia muito especial para nós aqui da nossa querida Santa Rosa. Estamos fazendo 113 anos esse festejo do Divino Espírito Santo. Com o Imperador Miúda, sua esposa, a Imperatriz, o Capitão do Mártir e a Rainha. A gente está muito feliz. Já fui o Imperador aqui dessa festa. E hoje a gente está realizando um grande sonho que está com três anos sobre essa pandemia. E agora, graças a Deus, está tudo acontecendo e voltando às nossas tradições e à nossa cultura. E meu muito obrigado. O novo Imperador será o Vereador Claudivon e o Capitão do Mastro, Marcos Gione, Vereador Lalau. Pai, Filho, Espírito Santo, Amém. Uma salva de palmas para os novos festejos. Em nossas almas para os novos festejos. O amor, o amor de Jesus. O amor, o amor de Jesus. O amor, o amor de Jesus. O amor, o amor de Jesus.